Onde eu nasci era a mata, de cachoeira e cascata, riacho de águas claras, onde o saci se banhava, onde o poeta cantava versos de amor pra iá. Me leva contigo a Nourinho, que passa por aqui sozinha, me deixa no meu pé de serra e esse país. Esse país é bonito e quando eu solto meu grito é de amor por minha terra. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Riacho de águas claras, onde o saci se banhava, onde o poeta cantava versos de amor pra iá. Me leva contigo a Nourinho, que passa por aqui sozinha, me deixa no meu pé de serra e esse país é tão bonito. Esse país é muito bonito e quando eu solto meu grito é de amor por minha terra. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Quero beber água de coco, quero chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Que é amor de baça, tropecada, ropa chupar cana caiana e a manga rosa tirada do pé. Obrigado.